Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo. Eu hoje trago-vos mais um vlog porque eu adorei gravar um vlog neste formato em que eu fico a mostrar-vos um bocadinho no meu dia enquanto falo com vocês. Por isso, let's go, let's do this e sejam produtivos comigo no dia de hoje, que é isso que se quer. Depois de lavar a minha fronha, que é uma coisa que custa muito, principalmente pela manhã com o frio que tem estado, eu desci para a cozinha, fazer o meu pequeno almoço, mas primeiro dei a minha recompensa matinal à Kiara, porque ela estava muito fofa, e pronto, depois fiz o meu pequeno almoço, que como vocês já sabem, ou se calhar não, é sempre leite com café e um pãozinho, por isso já é o que eu estou a fazer agora. Fronha lavada, falta lavar as dentuças, e depois disso fui para o meu quarto arranjar-me, e sim, eu dei tudo porque eu estou na minha primeira semana de faculdade, então... A girl got to treat herself, por isso foi isso que eu fiz. Fui escolhendo o meu outfit e ainda tive tempo de fazer a cama, isto é inédito, nunca acontece, literalmente nunca, por isso mãe fica orgulhosa de mim. Gente, vou agora para a faculdade. Oito horas depois, passadas num dia de faculdade cujo eu não tive coragem de gravar, porque ainda não conheço minhas pessoas, vamos continuar. A primeira coisa que acontece quando eu chego a casa é a minha cadela receber-me com muitos miminhos, e depois esquecer-se de mim para ir dar miminhos à minha mãe, que me vai buscar à situação, mas eu vou aproveitar para vos pedir desculpa por não ter gravado o meu dia de faculdade, mas é que eu ainda estou na semana do caloeiro, é uma semana de recessão, a minha faculdade é Belas Artes e não permite prazo, mas faz o género de umas atividades para integrar os alunos, então foi por isso que eu não gravei, ainda estou na primeira semana, só fui dois dias, e ainda não tenho coragem de gravar assim. Depois de escolher a minha roupinha confortável para ir para a caminha, eu fui à casa de banho tirar o cocózinho que está na minha cabeça há mais de oito horas, super preso, isto dói mesmo. E apesar de já estar um bocadinho tarde, estava-me a apetecer pintar, por isso eu fui para o estúdio a cavar uma telinha que eu tinha para acabar, eu não gostei do resultado final, eu estava com muitas expectativas para aquela tela, mas não, eu só acabei porque eu gosto de acabar as coisas, mesmo que não fiquem bem, mas pronto, acho que é sempre bom vocês tentarem pintar e não desistirem logo dos vossos trabalhos, por isso fiquem aí com as minhas filmagens a pintar este gatinho no meio das plantas. E eu sei que tenho 17 anos, mas psicologicamente tenho quase 60, e às 9 horas é hora de ir para a cama, por isso foi o que eu fiz. Segundo dia, um dia em que eu não tive aulas na faculdade, pude andar mais por casa e queria-vos mostrar aquilo que chegou à minha casa de manhã, que foi um recebido, uma encomenda, de uma lojinha que se chama Mappy Fool, eu espero estar a dizer bem, e eles fazem aqueles mapas e pósteres personalizados, mas como vocês estão a ver, eu pareço literalmente uma criança a abrir presentes de Natal de pijama, é isso que eu pareço ao olhar para essas filmagens, mas eles ofereceram então este póster e eu tive super entretida de manhã a montar, porque isto tem o póster em si, depois traz uma moldura que vocês podem montar, então eu tive a montar aquilo e diverti-me boé, estava a ouvir Dynamite. Se vocês ficaram interessados, existem imensos mapas e pósteres online diferentes, que eu depois mostro-vos mais à frente para vocês ficarem a conhecer e aqui estou a trocar as minhas decorações de verão para outono, para recebermos o outono da melhor forma no nosso quarto. Ficou super giro e agora vou ajudar um bocadinho de promenores, eu escolhi este póster que é sobre o alinhamento das estrelas no dia X e no lugar X, vocês podem decidir tudo, mas se vocês forem ao site, vocês podem escolher fazer uma design, make your own design, já não sabem como é que diz, e podem escolher o mapa das estrelas, o mapa dos sípios, o mapa dos signos, que é o que vocês estão a ver agora e depois ainda podem ver uma espécie de compilação de palavras que formam uma figura, depois vocês veem melhor no site, vocês podem personalizar literalmente tudo, desde as cores até às palavras, é incrível, por isso, mesmo que vocês não queiram comprar, divirtam-se a fazer isto no site, porque eu sou essa pessoa. Fica assim um toque super pessoal e super mimoso no vosso quarto, já sabem, se vocês quiserem eu vou deixar os links na descrição. Depois, durante a tarde, eu estive a tirar os meus essenciais para edição e dediquei-me a editar. Não sei que muita gente me pergunta como é que eu edito e gosta de ver o backstage, por isso, basicamente, o que eu uso são os meus fones e uma mesa digital, que é para eu fazer os meus doodles nos vídeos, é lá que eu faço tudo. Pode parecer que eu adoro editar, mas eu confesso que ultimamente tem sido a coisa que eu menos gosto de fazer. Eu tenho gostado muito mais de gravar os meus vídeos, porque, acreditem ou não, editar cansa muito. Fiz uma pausa para o meu lanchinho e isto pode não parecer muito produtivo, mas uma coisa que eu não consigo tirar do meu dia é esta pausa, em que eu fico só a lanchar e a ver os meus vídeos preferidos no YouTube. E depois, para não me ceder à magia do sofá e ficar lá durante horas, eu decidi ir limpar os meus materiais e voltar a desenhar um bocadinho. Já não me lembrava de me divertir tanto a fazer um desenho, se querem que vos diga. Já tinha saudades de fazer esboços a grafite, por isso, é provável que saiam mais vídeos deste sender aqui no canal, porque eu diverti-me mesmo muito a desenhar. E pronto, eu depois vou postar a foto do desenho no Insta, porque aqui no vídeo não dá para ver com a qualidade toda. Mas, e já, eu espero que vocês gostam do meu take care. Só as ARMYs é que vão perceber, peço desculpa, mas pronto. Tudo dito, subscrevam o canal, esmoguem o like, espero mesmo muito que vocês tenham gostado, e eu vejo-vos num próximo vídeo. Tchau! Não sei se vocês ouviram isto, mas foi a minha mão a estar lá, desculpem.